assim, muito abrangente da realidade e também uma, digamos assim, possibilidade nesses dias de nós nos enriquecermos com vários tipos de conhecimento, troca de saberes, como se diz hoje, para cada um na sua vida, no seu cotidiano, na sua comunidade, conseguir levar à frente seu testemunho de vida, mas também, digamos, o seu compromisso com esta que nós diríamos hoje, busca de uma cultura e de uma sociedade em que as pessoas se respeitem, se estimem, se amem e se abrem a perspectivas também para a acolhida da revelação. Nós não podemos pretender que todo mundo seja católico, cristão, monoteísta, isso é para nós uma realidade muito clara que grande parte da população já aconteceu e não teve isso. Então, numa visão complexiva de história, os caminhos de salvação são múltiplos, mas a ação individual deve ser sempre de uma abertura para um diálogo fraterno e que o que você tem de valor você dá e o que outro tem de valor você recebe e assim nós vamos aprimorando a caminhada para a verdade. Nós todos sabemos que, lamentavelmente, a corrupção existe em todas as instituições humanas, incluindo a Igreja Católica. Lembramos aí do caso Marcinkos, lembramos dos problemas de pedofilia, enfim. A corrupção não é, lamentavelmente, restrita a uma ou outra instituição. Ela existe, eu costumava dizer quando trabalhava no Fome Zero, que é fácil fazer um programa para erradicar a fome. Difícil é fazer um programa para erradicar o pecado original. Ora, isso mostra a importância de nós aprimorarmos os mecanismos democráticos de tal maneira que, ainda que haja tentação da corrupção, não seja possível passar à prática. Isso vem trazer impactos negativos e positivos. Do impacto mais negativo é um certo desencanto com a política. E me preocupa, em especial, os jovens. Eu quero lembrar a eles. Quem tem nojo da política é governado por quem não tem. E se a maioria tiver nojo da política, nós estaremos fazendo o jogo dos corruptos. Porque é isso que eles querem, que tenhamos nojo da política, fiquemos indiferentes à política, dizendo que são todos farinhas do mesmo saco, etc., para que eles reinem na impunidade, para que eles façam todas as suas maracutaias sem nenhuma vigilância, cobrança da sociedade civil. Então, é muito importante, nesse momento, nós termos presente que a corrupção se dá num pequeno grupo do Partido dos Trabalhadores, e isso eu posso dizer porque o ex-tesoureiro do Partido admitiu a agir à revelia da direção e dos estatutos do Partido. Mas não podemos confundir o Partido dos Trabalhadores com esses casos de malversação, de improbidade. Assim como não podemos confundir a Igreja com os casos de pedofilia ou com a Inquisição. É preciso dizer algo muito importante. Ainda que eu não seja filiado ao Partido dos Trabalhadores, como muita gente imagina que sim, mas nunca fui, o Partido dos Trabalhadores é a expressão da esperança política dos pobres desse país. E uma crise no Partido dos Trabalhadores é grave na medida em que essa desesperança pode levar à revolta e a revolta pode levar a uma ação política ilegal, perigosa e que destrua esse difícil trabalho de redemocratização do país após 21 anos de ditadura. Então, nós precisamos valorizar nossas instituições políticas, principalmente aquelas que são expressão das demandas dos mais pobres. É preciso todos nós ajudarmos o PT, não por razões de votar no PT por preferir o PT, mas por razões do PT ser o partido que é a expressão da demanda dos mais pobres. O próprio presidente Lula, repetidas vezes, disse em público que as comunidades eclesiais de base, contribuíram mais para construir o PT no Brasil, para sua capilaridade nacional, do que toda a estrutura dos sindicatos, do que todos os outros grupos que compõem o partido. Na verdade, as comunidades eclesiais de base forneceram às ferramentas políticas e sociais do Brasil uma grande quantidade de lideranças. Se nós analisarmos quem são as lideranças da CUT, do MST e do próprio PT, vamos constatar que um número considerável veio das comunidades eclesiais de base, inclusive cinco pessoas que têm o status de ministro. A ministra Marina Silva, o ministro José Fritz, da Pesca, o ministro Miguel Rosseto, da Reforma Agrária, o chefe de gabinete do presidente, o Gilberto Carvalho e, agora, hoje, ex-ministro Olívio Dutra. Ou seja, são cinco pessoas e podemos acrescentar um sexto, que é o ministro Patruz Ananias, todos eles resultado do trabalho das pastorais populares. Nós temos, portanto, uma obrigação moral, na medida em que essa consciência de uma fé libertadora levou muitos militantes de comunidades eclesiais de base, de pastorais populares, a identificar no PT uma ferramenta de esperança para a mudança social nesse país. Então, creio que é importante que esses casos sejam apurados com rigor, tudo seja extirpado para que nós possamos dar uma lição às futuras gerações e, cada vez mais, deixar claro que, como diz o Evangelho, tudo que se passa dentro da casa será proclamado no telhado. Só os ingênuos é que podem espertamente imaginar que as suas maracutaias não virão a público. Por que eu saí do governo? Por duas razões. Primeiro, para recuperar a minha liberdade intelectual. Eu sou um escritor e acho que uma pessoa que se dedica a escrever dificilmente consegue conciliar a sua liberdade de expressão com o fato de vestir a camisa de um governo. Eu passei quatro anos na prisão e, apesar de todos os sofrimentos, descobri que na prisão tinha uma coisa muito boa. Aí as pessoas ficam assustadas quando eu digo isso. É que a gente pode falar mal do governo e não tem perigo de ser preso. E, ao contrário, o governo tem uma coisa ruim. É que, estando nele, a gente não pode falar mal dele. Então, eu queria poder expressar também as minhas críticas ao governo, sobretudo, e essa é a razão objetiva pela qual deixou o governo, por discordar da política econômica do governo. Acho que o governo Lula é muito melhor do que o próprio governo comunica à sociedade, seja no âmbito social. Só para alguns dados. O governo Fernando Henrique criou por mês, criou por ano, 8 mil novos empregos de carneira assinada. O governo Lula está criando 750 mil. O governo Lula, o Pronaf, liberou 7 bilhões de reais para a agricultura familiar. O governo Lula criou um mecanismo de crédito para os mais pobres que nunca houve precedente nesse país. Estendeu o Banco Popular do Brasil, criou acesso à conta popular na Caixa Econômica Federal, criou um plano de habitação aplaudidíssimo por todos os movimentos de moradia e espero que o novo ministro continue dando sequência a esse plano, porque senão será um trauma. E o governo Lula criou uma série de mecanismos de diálogo com a sociedade civil e nenhum dos movimentos sociais brasileiros, com exceção de um, que é a força sindical, rompeu com o governo Lula. Não quer dizer que os movimentos tenham que apoiar o governo, de jeito nenhum, mas todos mantêm um apoio crítico e isso é muito saudável, porque reconhece que o Brasil é melhor com o Lula do que sem ele. Uma alternativa hoje de um Brasil sem Lula é a volta da direita, a volta daqueles discípulos da ditadura que tanto mal fizeram as instituições do país, fizeram ao país. Portanto, as razões que eu deixei o governo é porque eu já não tinha argumento para, em público, defender a política econômica, que eu considero paradoxal com a proposta e os avanços das políticas sociais. Olha, a mudança de Papa nunca afetou a vida das comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, elas sempre cresceram, sempre existiram. Então, acontece que durante a ditadura, praticamente só elas apareciam como organização popular. No palco dos movimentos sociais, havia uma única atriz visível, que eram as comunidades eclesiais de base, na medida em que as demais atrizes e atores eram reprimidos. Com a redemocratização, felizmente esse palco foi ocupado por outras ferramentas de luta, como a CUT, como o MSP, como os partidos progressistas, as ONGs, milhares de movimentos sociais, mulheres, negros, indígenas, crianças de rua, moradia, luta pela água, enfim, um mundo de movimentos. O Brasil talvez seja um dos países do mundo mais, com o maior número de movimentos populares. Então, as comunidades deixaram de ser objeto do interesse da mídia, o que não significa que elas refluíram, que elas desanimaram. Prova é isso aqui que está acontecendo no Vale do Aço. Quer dizer, nós temos aqui 4 mil lideranças. Se você conversar com cada uma dessas pessoas, você vai descobrir que por trás de cada uma há uma grande capilaridade de pessoas que estão vivendo intensamente a sua fé cristã, estão buscando, na palavra de Deus, o seu alimento para a sua luta. Pessoas que souberam com muita sabedoria fazer a relação do pastoral com o político, nunca no Brasil as comunidades eclesiais de base tiveram a tentação de se transformar num partido político, mas, no entanto, se você perguntar, verá que aqui tem militantes ou eleitores de vários partidos políticos, não só do PT, e muitos deles sabendo conjugar com muita sabedoria a relação da fé com a política. Até porque, eu sempre lembro isso, todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de apatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e processado sobre dois poderes. Então, quando um cristão fala, bem, como é que você mistura a fé com a política, eu falo, bem, eu não sei, é de quem que você é discípulo. Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Então, na minha opinião, o cristão não ter uma incidência política na sociedade é negar o discipulado de Jesus, que foi condenado à morte por essa incidência que a mensagem espiritual dele teve na sociedade, ou seja, fermento na massa. Nós não podemos ser, professar uma fé que não seja fermento na massa, que não seja luz no mundo, que não seja sal na comida. São as metáforas que o próprio Jesus, que usava uma linguagem popular, como a do mineiro. Eu costumo dizer que o evangelho foi escrito em Minas, porque de ponta a ponta são causos, que ele chama de parábolas, né? Mas fala na linguagem popular para ser bem entendido. Olha, de fato, houve, num certo período inicial do pontificado de João Paulo II, o que a gente chama de vaticanização da igreja latino-americana. Mas eu quero observar que João Paulo II, que é uma pessoa que, nesse período de vaticanização, eu tinha uma postura crítica frente a ele, depois eu revi essa postura, porque ele avançou muito na última metade do seu pontificado. Um exemplo. Em 1991, ele apoiou a intervenção americana no Iraque. Em 2003, ele condenou. João Paulo II nunca rompeu relações, para horror da Casa Branca, com a Líbia de Kadhafi, com o Iraque de Saddam Hussein, com a Cuba de Fidel Castro, que ele visitou e ainda elogiou a obra da revolução para a grande decepção da Casa Branca, que esperava que ele fosse a Cuba para produzir o efeito dominó e derrubar o último e único bastião do socialismo que existe na América Latina. Então, João Paulo II, na última metade do seu pontificado, categorias que, na primeira metade, só eram utilizadas pela teologia da libertação, como falar de dívida externa, de neoliberalismo, de colonialismo, de relações desiguais entre Norte e Sul, tudo isso está no conteúdo dos discursos, dos pronunciamentos do Papa João Paulo II, na última metade do seu pontificado. Então, eu creio que, espero que Bento XVI, é muito cedo para avaliá-lo, porque mal começou o seu pontificado, agora em agosto fará sua primeira viagem ao exterior, vai dar continuidade a essa linha. Essa vaticanização trouxe para a América Latina uma série de movimentos importados, principalmente da Europa, que tem um caráter muito espiritualizante, mas acontece um fato inegável, que esses movimentos na América Latina se deparam com a miséria do povo. Então, eles não terão futuro sem uma certa sensibilidade social. Não terão futuro, não há como você ter um movimento de igreja na América Latina que não tenha, pelo menos, compaixão com os mais pobres. Isso é uma decorrência da própria realidade, isso é gritante. E a única definição que o próprio Jesus dá nos evangelhos de quem é ele está no capítulo 25 de Mateus. Se você vê o oprimido, o doente, o enfermo, o excluído, o faminto, você está vendo o próprio Jesus. Então, esse olhar, esses movimentos, se não tem, vão ter que caminhar para isso. É inevitável, porque o grande problema, o grande desafio da igreja da América Latina é conviver com a negação do projeto de Deus na história, que é a existência da miséria, a existência da pobreza. E nenhum versículo da Bíblia diz que a pobreza é agradável aos olhos de Deus. A pobreza é um mal decorrente da injustiça. E o maior dom de Deus é a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Por isso que a igreja da América Latina deve continuar a sua luta para que todos tenham vida, porque isso é a exigência evangélica número um. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.